Marca do perigo nas dobras do tempo Bravura traçada de fibra ancestral Na magia um ritual Os tambores é essência Entre o estilo de resistência Eu acho S.M.U Em cada tom de negro A cor da liberdade A armadura de verdade A memória do pior Mas entre mim é sem ser um artista Protagonista das mazelas sociais Dia cai do balão Onde favela do mundo Desiste o canto dos orixás Mas entre mim é sem ser um artista Protagonista das mazelas sociais Dia cai do balão Onde favela do mundo Desiste o canto dos orixás Aê! Aê! Puraça do vento Onde caça o vento Onde caça o vento Nunca desafio o beijador, confio em boa, sabe aonde vai chegar Não sou rei, só por um dia, é linhagem meu tambor É minha filodofia, beijador, é beijador É minha filodofia, é linhagem meu tambor Não sou rei, só por um dia, sou da cor de beijador Marcado, marcado, ferido nas obras do tempo Bravura, traçada de frio ancestral, não imagino o ritual O sangue da essência, dentro de esquina e existência Eu achei ser meu, encarga a pão de medo pra pôr da liberdade A armadura da verdade, a memória do piô Mas entre mim é sem ser um artista Protagonista das mavelas sociais Um dia cai no valor, onde favela de morro Existe o canto dos orixás Mas entre mim é sem ser um artista Protagonista das mavelas sociais Um dia cai no valor, onde favela de morro Existe o canto dos orixás O autor ao veneno, ou seja, o vento Feito, mestre e sala Não existirá feito nenhum Quando acordou luz, deixe lá em suas alas Sim, ainda ouço Jesus de cabana É igual a manilopulitana No sorriso da pão da bandeira Com humidade eu sou A maior razão do meu cadá Nunca desafio um beija-flor Quando ele voa, sabe aonde vai chegar Não sou eu, sou puro dia Em viagem meu tambor É minha filosofia Beijador, é beijador Minha filosofia Em viagem meu tambor Não sou eu, sou puro dia Solta a cor de beija-flor A CIDADE NO BRASIL